Fala aí, Games e Nerds! Aqui é o Logimax com mais um vídeo de Silent Hill. É isso aí galera, faz um tempo que eu não posto vídeo de Silent Hill e é porque eu tô no fase filha da mãe. Descobri o nome, mas é sério, eu tive que perguntar pra amigo meu como passa disso aqui. Teve uma parte que eu admiro que eu olhei na internet, porque você tem que saber tocar piano, cara. E eu não sabia o que fazer, sinceramente. E é isso aí, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir pro segundo andar, lá na Lab Equipment Room. E a gente vai pegar um negócio e depois a gente vai pra Chemistry Lab, alguma coisa assim. Pra fazer um esquema lá. Então beleza, a gente vai ter que saber como chegar lá, pera aí. Aqui eu vou dobrar à direita. E vou pras escadas, né? Se eu conseguir abrir a porta, porque parece que eu não tô acertando os comandos. Vamos ver se a gente sobrevive até lá, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. É, a gente vai ter que subir. Ai! Eu tô bem desacostumado mesmo a jogar Sines Hill. Calma. Cara, eu tô ficando nervoso já, putzinha. Não, não sai não, gente! Não! Caramba! Calma. Calma. Eu vou ter que dar a volta, né? Caramba! Ele tentou me matar. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu achei que ele só agarrava. Droga, eu tô do lado errado. O que é isso? Não sabia que dá pra fazer isso. Ai, maldito! Sai daqui! Ahn! Uf! Três! Três! Não, eu tô brincando, né, cara? Droga! 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 Sai daqui! Ahn! Não! Ah, tá de brincadeira, né? Nossa, ainda bem que eu não levei dano, cara. Tá aqui? Ahn! 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 Cara! Desviar desses bichos é muito difícil. Nossa! Primeira porta direita, né? Não, não é a primeira. É? É! E agora? Aqui! Leva Equipment Room! É aqui mesmo! Aqui não tem bicho, aqui é tranquilo. Eu acho! Ahn! Sai daqui, música! Pum! A gente vai ter que pegar esse aqui, ó! Esse Chemical! Beleza! Agora a gente vai ter que entrar na porta ao lado! Droga! Abri o mapa, não é pra abrir o mapa! Beleza! Bom! Aqui vai ter uma munição! Ó! Tem uma munição bem aqui, vocês peguem ela! Beleza! E aqui vai ter uma mão, cara! Uma mão! De um homem! Nossa! Chequem a mão! Mas não, não, não! Acho que tá aqui, né? Então o que é que você vai ter que fazer? Abre o seu inventário! Vai! Nossa! Vamos tomar um remédio! Vamos tomar um remédio! São três remédios! Tô lascado, cara! Nossa! Não vai dar certo isso! Pega o TMK e usa! Olha! Olha! Olha o que vai acontecer! Pega o medalhão! Tá bom! E agora a gente vai ter que voltar tudo! Cara! Nossa! A gente vai ter que ir lá! Onde a gente já tá perto das escadas, né? O que é bom! O que é bom! É aqui mesmo! O que é bom! O que é bom! É aqui mesmo! Aqui mesmo! Não tem salão abrir o inventário! Desce! Você vai ter que descer! Aqui é o lugar que é de boa! Tem um lugar que é de boa! É aí que eu falo não é aqui! O que é bom! O que é bom! É bom! A gente vai ter que correr como se não houvesse amanhã! Ah, não tem ninguém! Que bom! Que maravilha! Não, mas não é aqui. Ah, ótimo! Achei-me pelo lado... Ah, não é aqui mesmo! Oh, que legal! Adorei isso aqui! Beleza, vem aqui. E é na direita, né? Na direita, isso mesmo. Não, é na esquerda, desculpa. Bom, o que a gente tem que lá fazer? E agora, no lado direito ou esquerdo? Direito! Vocês veem aqui no lado... Oh! Droga! Não, não! Tem um Goblin aqui, eu sei. Você checa isso. Abre o inventário. Bota esse negócio aqui. E o que a gente vai ter que fazer? Voltar... Lá no segundo andar! Maldito! Não vai entrar lá! Tem dois! Ah, não sabia disso não! Puffa! Agora calma! O que a gente vai ter que fazer? Não! Faz isso! Que saco! Bom! Bom! A gente vai titular no segundo andar de novo... Pra Music Room! Que é na fruta que caiu! Não, calma! Deixa eu abrir o mapa de novo! As escadas... Cara, eu vou fazer um negócio mais fácil! O que que eu vou fazer? É arriscado, mas eu vou fazer isso! Corre, 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 corre! Como se não houvesse amanhã! Pronto! Simples! Não, não precisa ser simples, mas é arriscado! E agora é... Eu tenho que olhar o mapa de segundo e segundo! Desculpa galera, mas... É o jeito! É Silent Shield! Você sobe... E vai ter que ir na fruta que caiu agora, né? Ixi, o Hulk não dá pra ver o que tem depois! Olhei e fui logo em direção ao bicho! Nossa! Me acertei! É aqui, né? Por favor! É aqui! Music Room! Music Room! E é o seguinte galera! Aqui vai ter um piano, certo? Esse piano só vai desbloquear quando você botar aquele negócio lá! Aquele medalhão! E é o seguinte! O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai tocar o piano! E... Eu peço... Eu juro que eu peço... Eu... 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 Eu admito que eu pesquisei isso na internet! Porque eu não sabia de jeito nenhum o que fazia aqui, cara! Então, mas é o seguinte! A primeira tecla é essa aqui! A segunda é essa aqui, se eu não me engano! Terceira! Hum... Calma! Um, dois, três... Eu acho que é essa! E a última é essa! Aí! Eu acertei! Eu acertei! Beleza! Pega o medalhão! E... Vamos ver aqui no Minha Vida como é que tá! Opa! Andrei o mapa! Cara! Sou muito ruim jogando Silent Hill, né cara! Droga! Tá! Agora que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar lá! Porque não vai ser algo muito legal! Mas vamos lá! Vamos voltar lá! Chegando aqui vai ter um bicho Nossa, tem dor não, cara Só porque eu quero um lugar seguro Para de fazer isso, droga Calma, vamos pensar Sou nervoso A gente vai ter que voltar lá, né? Não, não, não Droga Checa Nossa, cara, vou usar o Mad Kit É o jeito Você usa isso, mas a gente não vai poder entrar ainda A gente vai ter que ir lá embaixo Vai ser um negócio muito chato, cara É porque é Silent Hill, cara Esse jogo é extremamente difícil Então é isso aí Dribla eles Vai direto Tosse para que não tenha bicho Ora muito Não, não tem Desce Não, não acredito que não era aqui Puts, grimo Não era aqui Vou ter que ir por lá mesmo Puts, grimo Puts, grimo Não, posso fazer o seguinte Não tem bicho aqui não Olha que maravilha Eita, pau Tem que dar a volta nisso Dribla, dribla, driblei Tô aqui Tô aqui Ai Cozudo Seu cozudo Matar de susto É, acho que não é de susto não, né? Só matar mesmo Ih, não é aqui, né? Essa aqui Isso Essa aqui mesmo O que é que você faz aqui Eu já vim aqui, né? O botão tá aceso Eu acho que eu vim na última vez Não sei se eu tava gravando ou não Mas ele tava apagado Então você aperta O que vai acontecer? Aquela portinha vai liberar E depois eu não sei o que acontece Porque eu não fui E eu falei Não, só vou fazer isso gravando E eu E eu só vou fazer isso gravando Claro, né? Então Vamos lá Estrategiar aqui o negócio Vamos subir A gente sobe E vai tudo ali Certo Olha, eu vou logo na direção do bicho, cara Não é legal Ó, você tem que dribar eles aqui Uuuh, tá funcionando bom nisso Você vem aqui e... E entra Pescada Eita, pau Vai ficar feio o negócio aqui Olha que... Que alto Eu vou... Eu vou porque eu sou... Meu nome é Harry Manson, cara Eu vou logo Porque eu sou... Eu sou o cara Só que eu tô morrendo de medo, cara De... Ai, meu pai O que vai acontecer aqui? Eu quero um save point Só isso que eu quero Onde eu estou? Já estive aqui antes Não, mas... Eita, pau Ih, isso é cor de Deus do satan, cara Eu não gosto disso Não me lembro disso Não me lembro de Deus do satan, cara Isso é cor de Deus do satan, cara O que é isso? Eu vou pro outro lado O que é o outro lado tem o save point O que é isso, meu Deus? Ah, perfeito Eu vou morrer Os goblins vão me matar, cara Quantos ballos eu tenho? Pera aí Tinho... 139 Eu ainda acho que isso é pouco, cara Certo Calma Vamos raciocinar Seguir pra direita Nossa! Ah, tá trancado! AH! NÃO! NÃO! E AGORA? Esse cara tá tudo diferente! Isso é um item? Por favor, diz que é um item! Eu quero item! Eu quero uma pedida impossível! Oh! Uma bola! Ih, nossa! Que item útil! Também é uma bola! Vou brincar com ela agora! Ah! O espaço! Ui! Desviei! Ah! Sou muito pro! Ui! É uma munição em Magic Kits! Isso é ótimo! Isso é maravilhoso! Eu adoro Magic Kits! Mas eu também adoro Save Points, sabe? Mas e agora? Pra onde é que eu vou? Calma aí! Eu tô aqui! Bom... Não faz isso! Tem bichos aqui! Tem barato! O que é isso? Onde é que eu tô, cara? Bom, é lá do outro lado que tem o Save Points, né? Então vou lá! Ah! Ah! Essa aqui não dá pra falar! Que maravilha! A vida é muito justa comigo! A vida é muito boa! A vida me ama! Pitchy Card! Cara! Já tô vendo aqui coisa de puzzle! Tem muito puzzle nesse... Oh! Quero o Save Points! Por favor! Por favor! Seja bomzinho comigo! Não! Três! Nossa! Ótimo! Estrela aberta! Por favor! Por favor! Estrela aberta! Eu não sei se eu vou me arrepender desse aqui estado, né? Enfermaria! É aqui que tem o Save Points, né? Por favor! Estrela aberta! Continue aqui, por favor! Uh! Que maravilha! Deus é bom! Deus é Pai! Deus continua sendo bom como sempre! Ufa! Cara! Esse jogo tá ficando... Nossa! Sinceramente! Mas é isso aí! Sobrevivemos! Quase nós morremos, né? Mas eu quero ver isso! Não dá pra usar! Deixa eu usar aqui um... Peraí! Quanto Magic Fit eu tenho? Tem três! Vou pausar o meu! Então, galera! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Deixa eu dar um salvado primeiro! Vai daí! Vai que buga! Alguma coisa aí! Não é legal! Vamos logo! Mas eu gostei! Poxa! O jogo tá de parabéns! Tá me dando cada vez mais medo! Então... É isso aí! Valeu! Espero que você tenha gostado! Se gostou, já sabe! Clique no joinha aqui embaixo! E se inscreva aqui embaixo também! Se você é novo no canal! E tá conhecendo agora! E gostou do conteúdo! Se inscreva também! Não esqueça de adicionar os seus favoritos! Que vai me ajudar bastante na divulgação! Acredite! Ajuda mesmo! E... É isso aí! Valeu! Veja meus outros vídeos de Silent Hill! Se você ainda não viu! E divulgue pros seus amigos! Porque eu quero terminar esse jogo! E tá sendo difícil! Tô ficando com medo! Tá sendo muito irado! E eu quero divulgar isso ao máximo! Então se você puder divulgar! Eu vou agradecer! Então valeu! Até a próxima! Fui!